Então essa é a sexta geração do Polo, agora ele passou por um facelift. Essa aqui, a versão black, é um pacote de opcionais, que se diferencia aí na parte estética, pelas rodas e outros detalhes. Vale lembrar que o Polo foi o primeiro carro nacional vendido sem o tanquinho de partida flex. Uma curiosidade da linha, era o Polo E-Flex ainda naquela geração que foi descontinuada. A Volks promete 15 lançamentos até 2025, o Polo é o segundo deles. Na traseira, o que mudou principalmente? O arranjo interno das lanternas, para-choque, mudanças bem discretas e aqui a nova logo com o nome aqui recentralizado. São quatro versões, a MPI de entrada com motor 1.0, 82, 990, depois já passamos para a TSI, 92, 990, com o Fortline 102, 990 e Highline 109, 990. Na porta aqui, também teve mudanças, a Volks colocou mais tecido aqui na porta dianteira, ela destacou essa mudança aqui. Na traseira, seguimos aqui com o plástico. Os bancos também tem novo desenho, essa cor nova na linha Polo, versão Highline esse aqui. Vou mostrar novamente o que mudou aqui na dianteira dele. Os faróis agora são em LED em todas as versões. Para-choque também diferente, grade mais estreita e a logo ali, a nova logo da marca. Na traseira aqui, novamente vou mostrar, lanternas com novo arranjo, para-choque também redesenhado. Vou mostrar por dentro também mudanças aí nas texturas. Volkswagen Play, essa aqui equipada e o painel digital de 8 e 10 polegadas, dependendo da versão. Realmente o Polo agora, apenas com 1.0 turbo, 170 TSI. Antes era o 200 TSI. Esse número representa o torque em newton metros. Vamos lá. São 109 cavalos de potência com gasolina, 116 com etanol. O torque é igual para os dois combustíveis, 16,8 kgfm entre 1.750 e 4.250 rotações. É a primeira vez também que esse motor vai estar associado a um câmbio manual de 5 marchas na linha Polo. Antes essa versão, esse motor, trabalhava apenas com o Tiptronic automático. Entre eixos, 2,56 metros. A Volkswagen garante que o espaço interno, a largura é um dos destaques. É isso aí pessoal, obrigado por nos acompanhar aqui no canal do Autopapo. Relembrando, em breve teremos uma avaliação mais detalhada, vamos andar no carro, hoje apenas essa apresentação estática. Quer saber itens de série, o que mudou de fato, mais fotos, mais detalhes do Polo, dos concorrentes, acesse autopapo.com.br. Te convido também a se inscrever no nosso canal, onde sempre teremos novidades do Polo e dos concorrentes. Se você se inscrever no nosso canal, cutuca o sininho também para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima!